A minha paixão pelas mortas leva-me a sair de casa, louco que seja possível. Muitas vezes, quando ainda é escuro e a cidade ainda dorme. Equipar-me no silêncio da garagem faz-me pensar nas aventuras que me esperam, nos quilómetros que vou ganhar, nas pessoas e locais que vou descobrir. E é em duas rodas que mais gosto de partir à descoberta. Venham comigo descobrir almas criativas das duas rodas com origens portuguesas. Estou em Alenquer e hoje vou visitar o Luís Martins da Caffeína Motorcycles e saber como ele entrou no desafio Yard Build de 2020. Caffeína Motorcycles nasce num desafio. Queremos mostrar às pessoas o nosso trabalho, a nossa experiência, a possibilidade de fazerem em sua casa um trabalho que não conseguem realizar na totalidade. A ideia foi formalizar um kit para que as pessoas se apaixonassem pela ideia e gostassem de se atreverem a fazerem as suas motas com aquilo que eu oferecia, ou aquilo que eu ofereço, que é aquilo que eu considero o árduo é. Há coincidências felizes, quando a Yama lançou o projeto do Yard Build, eu já estou com este projeto em mão. E, claro, foi imediato a relação de pegar na XSR. E eu lembrei-me das Daitonas e toda a história da Yama e da marca e o sucesso que ela teve. E, por que não, foi imediato a fazer a réplica da mota, que foi sucesso e que trouxe à Yama outra vez as vitórias, que tinha deixado com este modelo e que só retornou com a moto do Eddie Lawson. Bem, os caras de Yamaha fizeram isso para mim. Eu estava rodando um motociclo terrível. A coisa funcionou absolutamente perfeito e eu tenho que pensar. Toda a minha história com a competição e a forma e a função que eu hoje consigo atingir nos meus trabalhos, as coisas têm que funcionar de uma forma com performance, sem perder o belo ou esta tendência da réplica, esta tendência do peso, da história, do modelo, tudo aquilo que o objeto representa quando a gente olha para ele e isso recorda dos sucessos, recorda-se de todo o brilho que os modelos já tiveram. É um pouco o meu traço. Eu acho que esse é o que mais me marca hoje nos trabalhos que eu tenho feito até agora. A ligação Kayama é uma questão de paixão. Dois amores mais propriamente dito. A primeira mota e os primeiros sucessos. Foi uma IT 125. Um dos destes exemplos, isto é uma 200. Mas foi esta máquina que me trouxe para o mundo das motas, a conhecer as pessoas, a conhecer o prazer de competir, e todos os sucessos e os insucessos, claro, mas todo aquele franzinho daqueles fins de semana e daquelas companhias, conhecer as pessoas. Essa é a minha ligação que há de ser eterna com a IANA. O nome cafeína é uma tentativa de jogar a moda, porque não diz ele, dos café racers, e ao mesmo tempo que fosse um nome que se diferenciasse e que toda a gente reconhecesse. A cafeína, como nós sabemos, é aquilo que é o picante do café, é aquilo que nos traz a paixão pelo café, até a tradução a dizer, a adição ao café. É um nome quase universal, com várias línguas. Não tive dúvidas em que ficasse a cafeína. Motorcycles, claro, para dizer às pessoas que não estamos a falar de cafés ou de um bar, estamos a falar realmente de motas com o espírito café racer. Não tive dúvidas em que ficassem com o espírito café. E aí